Olá, tudo bem? Comigo tá tudo bem, gente. Mais um vídeo de roupa legal pra vocês aí, gente. É difícil, né, gente, tá comprando roupa, mas aqui no canal Catador tem de graça e roupa pra você usar em casa, pra você sair, pra onde você quiser, pra dormir, tem do jeito que você quiser, aqui no canal Catador, tá, gente? Ó, mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like, o like, gente, não esquece do like, ajuda nós com o like, né, gente? Nós merece, né? E compartilha também, não esquece de compartilhar, tá? E desde já, agradeço a todos os meus inscritos que compartilham nossos vídeos, deixa o like e um Deus abençoe todos eles, tá bom, gente? Gente, agora vamos pro vídeo, né? Ó, gente, ó que brusa mais linda, gente. Por enquanto, gente, eu só tô tendo roupa, tá bom, gente? O objeto que fica do meu lado, surpresa, hoje eu não vou ter, gente, que pena, né? Mas não deixei de postar vídeo pra vocês, tá bom? Ó, gente, que brusa mais linda, ó. Ó, que bonitinho, ó, gente. Olha que lindinha. Ai, gente. Né, linda ela, gente? Deixa eu ver o tamanho dela pra vocês, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que o tamanho dela não tá aqui não, gente. Eu vou ver embaixo. É uma etiqueta que não tá o tamanho, gente. Mas é etiqueta tão grande. Ó, gente. E tá sem o tamanho, gente, ó. Cês tão vendo aí, ó? Um tamanho 1M. É um P1M, ó. Cês tão vendo, ó. Né? Aí, ó. O importante é que ela é linda, gente. Olha aí, ó. Olha, gente, mais um aí, ó. Que bonitinha. Cheia de florzinha. Ó, como ela é, ó. Tá vendo, gente? Olha aqui pra eu mostrar desse lado. Pra vocês verem. Olha. Que lindinha que ela é. Ó. Tá vendo, gente? Que lindo. Ó, gente. Eu vou ver o tamanho, tá? Vou ver se tem, gente. Desculpa, Nóia, aí se não... Se não... Eu não posso dar o tamanho mesmo. Porque, às vezes, tá cortada, né, gente? É a etiqueta. Aí não dá pra ver. Não tem como. Mas eu digo mais ou menos uma base de que tamanho é. Né, gente? Que eu sempre tô mexendo com roupa. Eu sei mais ou menos, ó, gente. Isso aqui, ó. Tá sem tamanho. Vocês estão vendo aí? Um tamanho G. Ou GG. Veste. Tá bom, gente? Olha aí, ó. Pra vocês aí. Olha, gente. Que sainha mais linda, ó. Pra ir pra igreja. Pra o que você quiser, né, gente? Não só é pra ir pra igreja, não. Ó. Eu sei que ela é bonita, ó. Ó, gente. Que linda. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Ver se ela tá com o tamanho. Ó, gente. Fui até em cima, gente. Infelizmente, tá sem o tamanho, gente. Vocês estão vendo? Deve ser o quê? Um M ou um G também, ó. Vê aí o tamanho dela. Muito bonita, gente. Tá vendo? Tá vendo? Ficouzinho, ó. De manguinha, ó. Bem conservadinha. Pra usar. Pra ir trabalhar de manhã se tiver um pouquinho fresco. Não tiver tão frio, né? Olha. Olha isso aqui, ó. Isso aqui não é defeito, tá, gente? É que encosta uma na outra. Aí aparece que a gente não dá nem pra perceber, viu, gente? Por acaso, se for uma roupa com alguma coisinha, é porque nós não viu, tá, gente? Nós não coloca roupa com defeito, não, tá bom? Ó, gente. Também tá, ó. Tá rasgado o tamanho dela. Mas vocês estão vendo aí, ó. O tamanho M é essa daqui. Ó. Vocês estão vendo? Tamanho M. Mais ou menos, né? Olha essa, gente. Que bonitinha. Olha aqui, ó. Ó, que lindo, gente. Tem um botãozinho aqui, ó. Tá vendo, gente? Que ataca por dentro aqui, ó. Vocês estão vendo? Que bonitinho. Cheinha de botão. Os botãozinho pretinho brilhando. Bem conservadinha. Ó. Olha, gente. Tá vendo? Que bonitinho. Ó, gente. Ela tem tamanho. Eu acho que tem, gente. Deixa eu ver. Olha. Essa aqui tem. É tamanho M. Olha aí. Que bonitinho. Tá vendo? Tamanho M. Vamos pra mais uma? Olha outra. Que bonitinho também, gente, ó. De manguinha. Só não tem um botão na manga aqui, ó. Mas é de manguinha também, gente, ó. Que linda. Olha. Você coloca uma roupa mais quentinha por dentro e essa por cima pra enfeitar, né? E fica linda, gente. Olha. Deixa eu ver se ela tem tamanho, tá, gente? Olha, gente. Ela é tamanho M também, gente. Olha. Que bonitinho. Tamanho M também, tá? Gente, vocês estão se cuidando, gente. Aí em casa. Se cuide, tá, gente? Vocês estão vendo aí, né? A terceira onda, tá? Não quero que vejam vocês doentes, tá bom? Olha aqui, ó. Olha, gente. Que bonitinho essa amarelinha. Gente, usa sempre álcool em gel, gente. Chegou do supermercado de qualquer canto. Você estira a roupa, lava, limpa as compras do mercado, né, gente? Pra evitar, né? Olha aí, ó, gente. Que bonitinho. Essa aqui é tamanho M. Tá vendo, gente? Olha que mais outra, mais bonitinha, gente. Olha lá. Ah, que gostoso. Vocês vão ver quando vocês estiverem na mão de vocês, gente. Chegar até as suas mãos. Olha lá, que bonitinho, gostosinho. Olha lá, ó. Essa aqui é um pouquinho quentinha, gente. Ó. Ó, gente. Tamanho M. Olha aí, que bonitinho. Tamanho M. Olha, gente. Mais uma. Olha essa aqui, gente. Que bonitinho. Ela é de alcinha, ó. Que bonitinho aqui, ó. Bem conservadinha. Olha. Que bonitinho que ela é, gente. Ó. Ó, gente. Tá passando uma moto. Desculpa aí, gente. Mas vocês estão me escutando, né? Olha, gente. Essa aqui também é tamanho M, gente. Tamanho M também, tá? Sempre passa moto por aqui, gente. Moto e carro. E fica perto. Ó. Olha que calça mais linda, ó. Tá vendo, gente? Que calça mais bonita. Bem conservadinha. Bem conservadinha. Dá até pra você passear. Trabalhar o que você quiser. Olha aqui, ó. Que placa mais bonita. O bolsinho. Ó. Um bordadinho no bolso. Ó. É da denúncia, tá? Da denúncia ela é. Deixa eu ver o tamanho dela, tá, gente? Olha, gente. Ela era tamanho 38. Da denúncia. Tamanho 38. Olha mais outra, gente. Olha a da onça. Olha que bonito. Olha lá. Que linda. Bem conservadinha também, gente. Olha. A manguinha dela, como que ela é. Tá vendo, gente? Ó. Bem conservadinha também. Tá vendo, gente? Ó, gente. Ela é tamanho 46. 46, gente. Olha lá, gente. Olha que bonitinho, gente. Essa blusinha. Ó, gente. Eu não dei o laço, não. Que eu não sei se ela vai em volta da blusa. Eu não sei o que que é, gente. Ó, vocês aí descobrem. Quando tiver na mão de vocês, tá? Só sei que ela é bonita. Ó, o bordado aqui. Desenho bonito, ó. Bem conservadinha também, gente. Olha. Tá vendo? Deixa eu ver aqui o tamanho dela, ó, gente. É tamanho G. Tamanho G, gente. Olha que bonitinho. Que esquenta e esfria, né, gente? Esquenta e esfria, esquenta e esfria. Uma blusinha assim serve. Olha aqui, essa aqui, ó. Que bonitinha também, gente. Ela larga, ó. Bem confortável. Bem conservada também. Ó. Olha lá, gente, ó. Tá vendo, gente? Que bonitinha que ela é. Ó, gente. Ela é tamanho M. Ó. Deu muito M, não foi, gente? Vocês prestaram atenção? Que deu muito M. Gente, não esquece, tá, gente? De assistir nossos vídeos até o fim. Vocês marcam lá o número que vocês querem. Aí depois vocês voltam e deixam lá tocando. Não precisa você estar lá olhando. Só se vocês quiserem, né? Mas assiste nos nossos vídeos, tá bom? Olha que saia mais linda. Tá vendo, gente? Eu vou coisar ela assim pra vocês verem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Que bonitinho. Ó, gente. Ó, que linda. É a mesma coisa atrás. Bem conservadinha também. Ó. Pera aí, gente. Deixa eu ver se ela tem tamanho, tá, gente? Ó. Ela não tem tamanho, gente. Olha. Ela não tem tamanho. Mas você está vendo aí, ó, que deve ser um G. Um GG, ó. Que ela é bem grandona. Não é no tamanho, né, gente? É na largura, ó. Tá vendo? Mas é linda, tá? Tá aqui pra vocês. Ó, gente. Encerra com essa blusinha aqui, ó. Bonitinha. Bem confortávelzinha. No dia que tiver um pouquinho calor. Dá até pra você ir no mercado. Olha aqui, ó. Ó, gente. Tá vendo, gente? Que bonitinho que ela é. Bem conservadinha também. Ó, gente. É tamanho G. Tamanho G. Assistiu, ó, gente. Vocês gostaram dos nossos vídeos. Um vídeo legal pra vocês. Fica de olho que logo, logo vai ter surpresa, tá, gente? Sempre vai ter surpresa aqui do nosso lado. Mas hoje nós tá sem. Mas logo, logo tem, tá? Ó, gente. O vídeo aqui atrás. O próximo vídeo, ó. Vestido, blusa de frio, bermuda, calça. E, ó, vai com cinto, tá bom, gente? No próximo vídeo. Esse daqui. E muito mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.